Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Esto é para todas as mulheres que se quedan ali com seus homens Não importa se têm dinheiro, não importa se são ricos ou pobres Elas se quedan, as buenas, as malas, se guerran na rua e te passam as balas Se vem a mona, te esconde o dinheiro e o trabalho e não diz nada Uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que o sepa Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela conhece a rua, ela não quer detalhe, ela sabe a jogar E você sabe, diz a verdade, porque ela não está para os jogos Ten cuidado que te corta os jogos, ela se move e se mora por ti E você tem que ser sincero, uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela me reina, ela me todo, eu dou na vida por ela Ela é minha reina, ela é minha dor Eu dou a vida por ela I've been thinking about you baby Estou pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti I've been thinking about you baby Estou pensando em ti I've been thinking about you baby I just want you to know